Crianças, meus queridos alunos, vamos voltar em geografia e vamos continuar com a região sudeste. Ela é pequenininha, tem poucos estados, tem poucas capitais, mas é de grande importância para o nosso estudo. Dentro de geografia, região sudeste. Vamos lá na página 316 até 318. Na página 316, nós estamos trabalhando com a população da região sudeste, que é aproximadamente 88 milhões de pessoas, que corresponde a 42% da população brasileira. Professora, mas é que tem menos estados, menos capitais e possui tudo isso. Por quê? Quais são? Vamos voltar lá no mapa e vamos ver quais são os estados. São Paulo, como São Paulo é grande e é bem populoso, Rio de Janeiro, a população também é bem grande. Minas Gerais não fica para trás. Então, são três estados que vocês veem que é uma população bem volumosa, vamos chamar assim. A região também, ela possui a maior proporção de habitantes. A cada 100 pessoas, 93 moram na cidade. Por isso, São Paulo é aquela coisa, né? E aí, vamos voltar lá na população, na poluição ambiental? São Paulo é uma das grandes, porque possui grandes indústrias, grandes fábricas. Lá existem alguns lugares que o esgoto é céu aberto, várias favelas, enfim. São Paulo tem de tudo, né? São Paulo e Rio de Janeiro tem de tudo, por ser um lugar bem populoso. Então, fica tudo mais difícil. E outra coisa, lá também, na região do Sudeste, acontece o eixo do rural. O que é o show do rural? É o crescimento da população e as chegadas de imigrantes, pessoas que vêm de outros lugares, para a cidade, para o estado, procurando melhores condições de vida. E aí, cresce desordenadamente, porque não tem lugar para todo mundo. E vai acontecer nas favelas, os morros, e vão construindo casas às beiras dos rios, de córregos. E que depois, quando vem a chuva, vem as enchentes, acontece tudo o que nós vemos sempre na mídia, certo? Então, vocês já sabem o que é o show do rural, porque nós já estudamos. Aí, vocês têm um gráfico que mostra a população de 1940 até 2015. Veja bem, a urbana e a rural. Olha só, teve época que a rural quase chegou no mesmo nível da urbana, mas sempre teve. Eles estão sempre chegando. Essa é a estatística do IBGE. Estão lembrados? O que é o IBGE? De 1500 a 1988, no Rio de Janeiro, de 1990. Então, vocês têm tudo isso na região sudeste. Não que em outros lugares não tenham essa questão de migração. Tem, mas São Paulo e Rio é campeão de pessoas imigradas para lá. Do campo para a cidade. Então, a migração acontece do campo para a cidade. Ocorreu apenas na região sudeste. Observada no gráfico, não ocorreu apenas na região sudeste. Na maior parte das cidades brasileiras. Ah, só privilégio da região sudeste? Não. Em todas as regiões, quando nós estudamos a região nordeste, vocês viram que também tinham pessoas que vinham da região rural para a urbana à procura de melhoria. Então, não é só na região sudeste que acontece. Acontece na nordeste, na norte. As pessoas, elas mudam de uma região para a outra à procura de melhorias de condições de vida. Em todos os sentidos. No social, no lazer, na educação, na saúde. As pessoas estão sempre a procurar lugar melhor para fazer as suas moradias. Bom, diante disso, temos a cidade, atividades econômicas. A região sudeste, o que destaca é a atividade industrial. Como eu já coloquei para vocês, estão concentrados diferentes tipos de indústria. Então, lá tem de todo tipo de indústria. Tem alimentícia que produz alimento. Tem a estética, que é roupa. Tem as automobilísticas. Tem a mecânica. Tem a petroquímica. Tem a aeroespacial. Tem a siderúrgica. E vários tipos de outros. Então, com certeza, a poluição lá é maior do que em qualquer outro lugar. Mas, a nossa região central também não está muito longe dessa poluição, não. Então, e essas atividades que aqui estão industriais, ela favorece o transporte da região. Que transporte, que aumenta e conta com o importante, o rodovias. Porque precisa transportar, né? De portos, de aeroportos, facilitando a ligação com outras regiões. Então, de lá sai para muitos outros lugares. Então, as rodovias são mais amplas. Precisam ser mais bem cuidadas. Porque é caminhões, é carretas que funcionam. Vocês não... Aqui está falando de São Paulo. Mas, eu vou falar para vocês de Minas Gerais. Eu viajei de Minas, de Goiás, de Goiânia exatamente, para Minas de carro. Quem já foi em Minas, Minas Gerais, sabe que é ó, cheia de moos, sobe e desce, sobe e desce. Curvas acentuadíssimas. Crianças, vocês não têm noção. O que você encontra de carretas enormes, enormes, caminhões carregados de produtos por essa Minas Gerais. Tanto para ir, como para vir. O que é que eles estão fazendo? Estão transportando mercadorias. Então, quando viajamos de carro, principalmente, precisamos ter muito cuidado. Está certo que existem alguns lugares, alguns pedaços que o asfalto não está bom e que a gente tem que ter maiores cuidados. Mas, também tem pista dupla. Aí, a gente chega o pé, né, numa aceleração. E aí que está o problema. Porque tem muitos caminhões, muitas carretas enormes e que precisamos ter cuidado. Então, estão transportando. Então, é muito perigoso. Certo? A atividade agropecuária é bastante diversificada. Destaca-se por a produção de café, laranja, cana-de-açúcar, batata, entre outros produtos. A criação bovina, corte e leiteiro também tem grande participação. Destaca ainda pela intensa extração de minérios de ferro, ouro, bauxita, manganês. Principalmente no estado de Minas Gerais, que eu acabei de falar para vocês. Certo? E lá tem muitos bancos e centros médicos com hospitais bem equipados, com um comércio muito variado. Então, você tem aí o mapa, tá? Com a legenda direitinho, mostrando para vocês a região sudeste. Está legendado aí o lugar de cada um. Certo? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Certo? Então, aí, vocês vão voltar lá no seu livro e na página 316 e 317, você vai realizar a leitura. E na página 318, um exercício hiper mega fácil, que é o exercício número 1, para vocês responder as questões A e B no seu caderno. Está dizendo aí, ó. Responda as questões no caderno. Somente a questão A e B. Não precisa fazer o gráfico. Certo? Vamos lá, meus amores. Ética e cidadania. Dentro de ética e cidadania, nós vamos trabalhar a rica cultura regional. O que é cultura regional? Cada região tem o seu valor. Agrega valores, patrimônio, cultural, religioso, musical, artesanal, enfim. Isso significa a rica cultura regional. Vamos trabalhar com a rica cultura regional centro-oeste. Uma das nossas riquezas é a culinária. Aqui o danado, arroz, piqui, a pamonha. Vem gente de longe comendo a nossa pamonha, comendo o nosso arroz com piqui. Isso é uma riqueza cultural da região centro-oeste. Todo mundo fala do queijo de Minas Gerais, que olha, Minas é o ponte de queijo. Então, trabalha diversas vertentes. Folclore, música, artesanato, moda de vestir, gastronomia. O que seria gastronomia? Comida. Produtos de alimentos. Então, quando nós falamos da riqueza, da rica cultura regional de cada região. Nós, região centro-oeste, temos a nossa cultura. Região sudeste tem a cultura deles. Região nordeste. E sucessivamente, cada região tem a sua forma de vestir, de comer, de música. Mas é tudo junto, misturado. Porque povo é da região sudeste. Houve músicas da região centro-oeste? Sim. E vice-versa, nós também ouvimos. Então, isso é a riqueza. Cada região tem a sua. Certo? No seu caderno, realiza uma pesquisa das principais expressões culturais do sudeste. Eu falei do centro-oeste, eu falei do nordeste. Mas a riqueza que eu quero é a da região sudeste. Eu preciso que vocês façam e postem pra mim. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma